Olá pessoal, sou o DJ Júnior Machado do canal da House Brasil e estou aqui para apresentar para vocês uma série de vídeos que eu preparei que eu vou chamar de tutorial sem enrolação. Nesses vídeos nós vamos direto ao ponto, tentando tirar algumas dúvidas sobre transmissão de lives na internet, gravação de vídeos, utilização de softwares, cabos, equipamentos, enfim, todas as configurações que o DJ precisa saber para fazer a sua live na internet. Vamos que vamos! Olá pessoal, eu sou o Júnior Machado, bem-vindos ao tutorial sem enrolação. Nesse primeiro capítulo nós vamos tentar passar para você como você instala, instalar e como você configurar o OBS na sua máquina. O OBS Studio é um programa de transmissão, é um encoder muito utilizado no YouTube, ele é uma ferramenta gratuita e você pode baixar ele no endereço obsproject.com. clica aqui na tela para vocês, vocês estão vendo aqui, você vai clicar aqui na sua janela, no quadradinho de onde você coloca o endereço do navegador, você escreve obsproject.com, dá enter e ele vai abrir essa página aqui, uma página de download, tá? Aí de acordo com a sua máquina, se você usar Mac, você clica em Mac, se você usar Windows, você clica em menu Windows, ele vai baixar para sua máquina, você vai ver ele baixando aqui do lado esquerdo ou do lado direito, no caso na área de transferência, se for um Mac, por exemplo, você vai executar esse programa e vai instalar o OBS na sua máquina, tá? Feito isso, o OBS vai abrir pela primeira vez na sua máquina com essa aparência, tá? Com uma tela só. Bom, aí o que que você vai fazer? você vai clicar em modo estúdio e você vai abrir o OBS com duas telas. Por que que eu te recomendo isso? Porque nessa tela da esquerda, você vai ver e poder manipular tudo que você quiser colocar na sua transmissão, por exemplo, o logo do seu programa, no caso, por exemplo, algum tipo de comentário, enfim, tudo uma câmera diferente, tudo que você quiser colocar no seu, na sua transmissão, você vai poder prever como vai ficar do lado esquerdo e o que tiver passando do lado direito é aquilo que efetivamente está sendo transmitido por você, tá? Ok? Então essa é a primeira parte da instalação, e a primeira coisa que você vai mexer no OBS é o modo estúdio, tá? Ok? Dando continuidade a configuração da sua transmissão, o que você vai fazer aqui agora é muito simples, você vai clicar aqui em ferramentas e vai abrir esse assistente de configuração, ele não está disponível para mim, porque eu estou usando o próprio OBS para gravar esse vídeo, mas ele vai necessitar de três informações aqui simples, a resolução da sua câmera, se você souber a resolução da sua câmera, a sua webcam, ou da sua DSLR, ou da própria webcam do notebook, da câmera do notebook, você coloca a resolução dela, eu costumo colocar 1280x720, ou 1080x720, que é o padrão, são os padrões para 16x9 aproximadamente, E em FPS, que são os frames por segundo, eu coloco 30, tá? Você clica em avançar, no caso nessa janelinha aqui, né? Vai clicar em avançar, ele vai te pedir a taxa de bits do vídeo, Você pode colocar entre 2500 e 3000, eu aconselho você a colocar 2500, porque todo mundo vai conseguir ver o seu vídeo, tá? E você manda aplicar. Quando você aplicar, o próprio OBS, ele vai fazer um teste de transmissão, que vai te dar a melhor configuração. Então, você clica em OK, né? Aplica aquela configuração, e você vai voltar para essa tela aqui, tá? Voltou para essa tela aqui, você vai fazer a sua primeira cena, tá? Para você poder fazer a sua transmissão. Então, você vai clicar aqui nesse sinalzinho de mais, vai criar uma cena chamada principal, por exemplo. Nessa cena principal, você vai adicionar uma fonte, uma fonte de captura de vídeo. E nesse caso aqui, eu já tenho a minha câmera do Note aqui selecionada, mas eu vou fazer como se eu fosse adicionar ela, tá? Eu vou adicionar o dispositivo de captura de vídeo, ele vai abrir com essa opção dessa câmera. E aí, o que você faz? Você seleciona lá a webcâmera, tá? No meu caso, ela vai ficar preta, porque eu estou usando ela como fonte em outra aba, né? Então, vamos lá. Voltando lá, em propriedade. Não, tem que cancelar, peraí. Tem que cancelar. Vamos adicionar uma captura de vídeo. Vocês vão fazer como uma nova, eu vou fazer como uma que eu já tenho, tá? Do Note. Ela apareceu pra mim ali. Eu dou um Ctrl F pra centralizar a imagem. Clico novamente aqui no botãozinho de mais. Captura de entrada de áudio. Eu vou adicionar uma existente. Vocês podem fazer a nova de vocês. Eu vou mostrar como é que faz, depois eu apago, tá? Captura de... Ah, entrada de áudio. Nova captura. Ele vai abrir aqui, esse dispositivo. Você seleciona o que você quer, no caso, o microfone. Ou o seu dispositivo de áudio. Uma placa de som, enfim, o que for. E você dá OK, tá? Eu vou apagar aqui, porque eu já tenho um dispositivo de áudio feito no meu notebook. Vamos lá. Entrada de áudio. Aqui. Já tem entrada de áudio. E aqui já está configurado pra eu fazer a minha transmissão, tá bom? Então pessoal, basicamente era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu vou estar lançando mais um vídeo desse direto ao assunto. Não se esqueçam de deixar um like, um joinha, tá? Não se esqueçam de deixar um comment no vídeo, um comentário do que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra que a gente possa cada vez trazer mais vídeos pra você. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Da House Brasil, seu canal de música na internet.